Vamos falar agora de educação, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná está preocupada com a saída de alunos das escolas particulares por conta da crise do Covid-19. Com a crise financeira, algumas famílias retiraram os filhos das escolas particulares sem matricular em outro estabelecimento, deixando os estudantes sem ensino. E aí a preocupação é que diante dessa crise econômica, venham para a rede pública. E aí como é que fica a situação? A Lili Ribeiro volta ao vivo comigo para falar sobre isso e outros assuntos, inclusive o primeiro trimestre, que terminou sem começar a Lili. Olha, Robson, essa é a grande preocupação de todo mundo, principalmente do pessoal do Núcleo de Educação. Esse primeiro trimestre foi desse jeito que você falou, nem começou e já vai terminar. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o Luciano, que é chefe aqui do Núcleo. Luciano, como que vai funcionar esse primeiro trimestre? O pessoal recebeu atividades, vocês têm até um tipo de controle, né? Tem o canal que tem as aulas, mas como que vai ser de fato? Ele vai ser fechado com o que tem até agora? Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Rede Massa. É importantíssimo a gente alcançar a comunidade em geral para explicar o seguinte. Nós temos pelo menos cinco ferramentas em curso para atender o nosso grupo de alunos. Nós temos as aulas através da TV, nós temos o Aula Paraná, que é o aplicativo, nós temos aulas no Google Classroom, nós temos aulas gravadas no YouTube e também temos atividades impressas para aqueles alunos que não podem acessar nenhuma dessas plataformas que eu mencionei. Então, no próximo dia 29, nós vamos estar fechando o primeiro trimestre, a fim de aferir o primeiro momento avaliativo e fazer esse acompanhamento e ter maior clareza de em qual espaço o nosso grupo de alunos está sendo atendido. Hoje, nós temos uma métrica que é possível identificar o número de acessos, tanto de professores quanto de alunos, que é na plataforma Google Classroom. E hoje nós temos aí, só nessa plataforma, 60% dos nossos alunos sendo atendidos. Os demais estão ou com atividades impressas, retirando nas escolas a cada quinzena, ou ainda estão assistindo as aulas pela TV. E o nosso grupo de professores, praticamente 100% acessam essa plataforma e fazem uso dessa ferramenta para dialogar diretamente com os nossos alunos. Luciano, qual é a avaliação do uso dessa ferramenta, tanto pelos alunos quanto pelos profissionais? Bom, num momento tão novo, é importante a gente reforçar que estamos construindo isso conjuntamente. Dificuldades que apareceram inicialmente já foram ajustadas e estão sendo ajustadas, inclusive com a participação e colaboração dos próprios professores que estão gravando as aulas. E ao interagir com seus alunos na Google Classroom, por exemplo, podem fazer os ajustes necessários e contemplar ainda de maneira mais assertiva os conteúdos que eles acham pertinentes para esse primeiro trimestre em suas turmas. Luciano, a gente sabe que as dificuldades são imensas, né? E você acredita que faltou um pouco, ou é necessário, o maior envolvimento dos pais ou responsáveis na vida escolar ali durante esse período? Bom, como eu disse, nós estamos vivendo um momento novo e é importante ressaltar que essa reaproximação de pais, familiares, todos eles que estão aqui hoje mediando essas ações dentro de casa, começam a observar melhor o rendimento escolar do seu filho, acompanhar de maneira mais aproximada os conteúdos que estão chegando até eles, podendo dar, inclusive, a sua opinião de maneira crítica e fazendo observações que são para nós bem pertinentes. Por exemplo, a duração da aula, o espaço que o aluno precisa para fazer as devidas atividades que são propostas. E é um momento singular que nós estamos vivendo a fim de promover realmente essa aproximação efetiva entre escola e família. A gente vê de maneira muito positiva essa ação nesse momento. Muito obrigada, Luciano, pela participação. Já já a gente volta contigo. Robson, então essas são as informações. Então, a princípio, o trimestre vai terminar, vai ter esse balanço, né, que o núcleo vai conseguir ter um respaldo ali da participação, tanto de aluno. E ainda está tendo essa volta aí dos pais, né, que comentam, que falam como estão se sentindo. E também eles estão sentindo na pele, né, com esse pessoal todo em casa. Pois é, e a pergunta que eu fiz no começo da sua entrevista aí, você vai responder ela já já em um minuto, é sobre como fica essa situação aí dos alunos de escolas particulares que agora cancelaram os contratos e provavelmente muitos deles vêm para a escola pública. Nós temos condições de absorver esses alunos, que a gente não sabe ainda quantos serão. Pergunta aí para o chefe do núcleo, já já, um minutinho só. Agora eu quero...